E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo o palmanço e não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, de Glock Penta, um reserva De PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje eu tô facin Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a loirinha sando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela É mais brabo que o Kaique Sheik E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo o palmanço e não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, de Glock Penta, um reserva De PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje eu tô facin Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a loirinha sando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a moreninha sando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a loirinha sando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a moreninha sando na minha peça Com a loirinha sando na minha peça Obrigado.